É até difícil de acreditar, eu sei, mas as férias estão acabando. Daqui a uma semana, nos dias 2 e 3 de fevereiro, daremos um abraço bem apertado. Para 345 crianças será a descoberta de um novo mundo, um lugar onde a liberdade e o aprendizado são amigos inseparáveis, onde todos, de forma independente, são capazes de se desenvolverem intelectual e socialmente. Enquanto os novatos vão se encantar com tantas descobertas, quem já é aluno compartilhará tudo o que fez nesses últimos 50 dias. Os passeios, as amizades, os livros lidos durante as viagens, um monte de coisas legais trazidas na bagagem. Aos alunos e pais, as mais carinhosas boas-vindas de todos aqui da Escola Maria Montessori. 2016 será o nosso ano! Música Legenda Adriana Zanotto